Ex-jogador de futebol Paulo Sérgio Rosso Viola é preso em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, por ameaça à mulher e desobediência a uma ordem judicial. Viola tentou impedir que a esposa, acompanhada de um oficial de justiça, levasse o filho de 5 anos do casal. A polícia foi chamada, entrou na casa e prendeu o ex-atleta. O ex-jogador passou a madrugada prestando depoimento na delegacia de Santana de Parnaíba, onde saiu pela manhã para fazer exame de corpo de delito no IML. Dentro da casa, a polícia encontrou uma pistola 380 com situação legal e também munições de outros calibres, além de um silenciador que é de uso restrito. Em 2006, o ex-jogador foi preso por porte ilegal de arma, quando foi flagrado com uma espingarda calibre 12 e munição no carro. Viola, que foi atacante do Corinthians, Palmeiras e Santos, e também defendeu a seleção brasileira na conquista do Tetra em 1994, foi levado para um centro de detenção provisória de Carapicuíba, onde ficará detido aguardando uma decisão da justiça. Sete jogos fecharam a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, que teve Ronaldinho Gaúcho como grande destaque. Os quatro primeiros colocados venceram. O Grêmio, de virada, fez 2 a 1 no Cruzeiro. E o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 em Goiânia. Na Vila Belmiro, no Santos, Santos e Internacional empataram por 1 a 1. Já no Morumbi, o São Paulo acabou com a invencibilidade do técnico Gilson Kleina no comando do Palmeiras. Depois de receber belo lançamento de Jadson, Lucas driblou o Márcio Araújo e chutou para o gol. Mas quem mandou a bola para a rede foi Luiz Fabiano. Denilson acertou esse belo chute de fora da área e fez 2 a 0 para o São Paulo. No segundo tempo, Luiz Fabiano voltou a marcar depois de receber belo passe de Paulo Miranda. Final, São Paulo 3, Palmeiras 0. No estádio dos Aflitos, no Recife, o Náutico recebeu o Corinthians e abriu o placar com o Chiesa, driblando o Fábio Santos e tudo. O Corinthians empatou no último minuto do primeiro tempo com o Guerreiro. E o jogo já estava perto do fim quando o Rogério mandou para a área e Ralf marcou contra. Final, Náutico 2, Corinthians 1. No Engenhão, no Rio, a tabela entre Fred e Wellington Ney foi fatal e garantiu a vitória do líder Fluminense sobre o Botafogo. E no Independência, o vice-líder Atlético Mineiro venceu o Figueirense com o show de Ronaldinho Gaúcho. Primeiro ele fez esse golaço, que não poderia ficar sem replay. Depois, cobrando falta, mandou a bola na cabeça de Hever. O terceiro do galo, Ronaldinho fez de falta. O quarto, em uma cobrança de pênalti, precisa. O quinto não foi dele, mas o passe foi. Bernard dominou e mandou no canto. Carlos César, com estilo, definiu o placar da goleada. Atlético Mineiro 6, Figueirense 0. E o Brasil está na rota de passagem da raia gigante, ou raia manta. O peixe ameaçado de extinção migra pelos oceanos e busca refúgio no Parque Estadual Marinho, Laje de Santos, no litoral paulista. A espécie muito curiosa desperta a atenção dos cientistas. Num dos principais pontos de mergulho do estado de São Paulo, a vida marinha se revela numa imensidade de cores e formas. No documentário Laje dos Sonhos, realizado pela equipe do Instituto Laje Viva, com direção e roteiro de Raquel Pellegrini, a beleza da ilha em formato de baleia no litoral sul encanta. A 40 quilômetros do litoral santista, a área de 5 mil hectares é protegida. Em 93, foi criado o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, que hoje recebe cerca de 6 mil visitantes por ano. O documentário traz os depoimentos dos pioneiros do mergulho e a história da luta pela conservação do local, ponto de parada da migratória arraia gigante, chamada pelos cientistas de mantabirostres. Ainda se sabe muito pouco sobre esses animais. Até 2009, se acreditava que existia apenas uma espécie de arraia gigante. Foi por meio do trabalho da bióloga norte-americana Andrea Marshall, que pesquisa em Moçambique, que se descobriu que, na verdade, são duas espécies. As duas estão ameaçadas de extinção. Fora do Brasil, regiões como China, Índia, esses animais estão sendo muito pescados, muito pescados por conta das suas fendas branquiais. Por ser um animal filtrador, alguns povos acreditam que esse pozinho feito dessas fendas branquiais é um pozinho milagroso que filtra o sangue. Na verdade, isso é uma utopia, isso realmente não acontece. E o Boa Noite do Jornal da Cultura deste sábado vai para Madonna, Louise e Verônica Ticcone, ou simplesmente Madonna. A diva da música pop completa hoje 30 anos de carreira. Em 6 de outubro de 1982, Madonna lançava o single Every Body, início de uma trajetória de sucesso que vendeu mais de 300 milhões de discos. Uma boa noite para você e não perca amanhã a cobertura completa das eleições pela TV Cultura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho